A mais Ó o Renanzão aqui, a gente direto da matriz no meucarronovo.com.br E olha, você vai comprar o seu carro porque a gente separou ofertas imperdíveis E vamos começar muito bem? Dá uma olhada aí na primeira O Nivus Highline 2021 por apenas R$ 126,900 Agora Argo Drive 2020, R$ 59,900 Deixa eu mostrar pra você, esse Virtus tá muito novo, hein? É um Comfortline 2020, R$ 87,900 E o Cerato SX esse? 2019, R$ 83,990 Pode ligar agora, a Renanzão, a equipe da matriz, está esperando por você O telefone 16-4009-100 Aqui, na Maurílio Biagi Número 1770 Pra fazer um bom negócio, o meucarronovo.com.br Pra comprar barato de verdade É aqui na matriz veículo Corra pra cá